Se liga na dica de cimentação de coroa provisória. A ideia é facilitar a remoção do cimento residual que fica sobre as bordas do provisório ao final da cimentação. Para isso, aplique uma fina camada de vaselina na borda externa do provisório antes da cimentação. Se você está curtindo o nosso conteúdo, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Se liga na dica, se liga no conteúdo, se liga na prótese. E aí